Só você Pode fazer todo este mundo parecer direito Só você Pode fazer a escuridão brilhar Só você e apenas você Pode me emocionar como você faz E encher meu coração com amor Só para você Só você Pode fazer toda esta mudança em mim Pois é verdade Você é meu destino Quando você segura minha mão Eu entendo A mágica que você faz Você é meu sonho realizado Minha única e só você Minha única e só você Só você Pode fazer toda esta mudança em mim Pois é verdade Pois é verdade Você é meu destino Quando você segura minha mão Eu entendo A mágica que você faz Você é meu sonho realizado Minha única e só você Minha única e só você Sonho feliz Minha única e só você Minha única e só